Najara já tá aqui junto comigo pra gente falar. Minha gente, foi uma coisa a gente falando aqui. Como é que vai dormir? Como é o jeito que você é de dormir, Najara? Eu, hein? Será se tem, meu? Eu tava falando que o José dorme de bunda pra cima. Bom dia. Bom dia, é um prazer receber você aqui. Prazer a tudo mesmo. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso Bom Demais. Um tema bem intrigante que a gente vai falar hoje, né? Vamos trazer hoje pra nossos telespectadores. Quando nós somos crianças, a gente dorme de qualquer jeito. É, né? Ele tem dois anos. Quando ele dorme, ele dorme a noite toda, se eu deixar. Isso é tranquilo. Por quê? Porque nós temos mobilidade. Quando a gente é criança, a gente é muito mais móvel. Então, qualquer posição é a mais confortável. E chega um tempo, adolescente também, não existe. Ah, eu tenho que deitar de uma posição e passar a noite inteira. É quase impossível. Quem consegue dormir oito horas sem se movimentar? Sem se movimentar. Então, quando você é criança e adolescente, até o próprio adulto, isso não há problema nenhum em dormir e mudar as posições. O problema é quando você já começa a ter outros fatores que podem levar à dor. Ou se você já tem alguma desordem. Então, se você já tem alguma dor. Então, essas posições, elas precisam ser melhoradas pra que você não aumente a dor, principalmente quando acorda. Gente, Najara Freitas é fisioterapeuta osteopata, tá? É especialista. E hoje tá aqui pra gente falar sobre a forma de dormir, se você sente dor, se você não sente dor. E você pode participar junto com a gente pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais. E também pelo nosso telefone, 3217-2900. Já tô até recebendo mensagem aqui. Maria, um abraço. Um beijo bem grandão pra você também, que tá mandando foto, acompanhando o nosso programa. Beijo gigante pra você. E você pode continuar participando, tá, gente? Quero receber sua pergunta. Bom, sentir dor quando acorda depois de uma noite de sono é normal, Najara? Não, né? Não é normal, né? Dor não é normal. Você se sentir mais limitada, porque fez muito exercício no dia anterior e ficar com aquela dor muscular de exercício é natural. Isso é uma dor tardia de movimento. Porém, uma dor que lhe incapacite, que você não consiga se levantar, que a corda tá todo travado, né? Sem conseguir se levantar direito. Isso não é normal. Não é normal, né? Então, se você acorda assim dessa forma, já liga o alerta, né? Isso. Aí você tem que procurar entender o que tá acontecendo. Se foi, ah, é uma noite de sono que foi ruim. O que eu fiz no dia anterior pra que isso tenha acontecido? Ou, não, eu já tenho um problema instalado e eu preciso me cuidar, né? Entender o que é esse problema. Najara, mas existe uma forma correta ou ideal pra você dormir? Então, o que se preconiza normalmente é que você mantenha as curvaturas fisiológicas. Não que exista uma postura ideal pra você deitar e dormir. Tem pessoas que preferem dormir de barriga pra cima, outras de barriga pra baixo, outras de lado. E sem dor, isso não tem problema. O problema é que quando você já tem alguma limitação, né? Ah, eu tenho, eu acordo sempre com um pescoço mais rígido, ou eu tenho uma cervicalgia. Ou um problema na coluna, ou essa minha musculatura é bem travada. A minha sempre é travada. Isso. Então, o que que acontece? Eu tenho que entender que eu tenho que me comportar de algum modo, pelo menos pra que uma boa parte da noite, lembrando que a gente não vai conseguir ficar durante oito horas dormindo na mesma posição, mas que ela seja, pelo menos, agradável, né? Então, pra isso, a gente pode usar travesseiros com altura mais... Ó, tem até uma imagem que a gente tá compartilhando com... Meninos, tirem o GC pra gente mostrar as imagens aí que estão aí embaixo, né? Ah, isso, obrigada. Mostrando aí, correto ou errado. É assim mesmo, Ana Jara? Então, por exemplo, ah, meu paciente, a pessoa tem dor na coluna, na região cervical, então eu preciso manter essa curvatura. Então, se você olhar essas posturas de cima, né, você tá vendo que a coluna aqui, cervical, ela tá em postura... Está estável, né? Tá totalmente, ou com muita mobilidade pra frente, ou muito pra trás. Aí, isso a gente deve evitar. Quando você olha essa primeira imagem do paciente, da pessoa deitada, você vê que ele tá numa postura bem retinha, né, mais anatômica. Então, ali seria mais confortável pra ele, principalmente se ele tem dor e alguma coisa que machuque a sua coluna nessa região do pescoço. Aí, olha essa postura de baixo, quando você vê um travesseiro que é numa altura regular, a cabeça tá retinha, né? Tá retinha. Isso, o que eu falo, às vezes, isso é uma dúvida bem, bem... Nossa, eu já ia perguntar pra você. Travesseiro, é uma pergunta, assim, que é a chave. Travesseiro. Então, o que eu falo? Ah, porque tem várias marcas, tem os bem caros. E tem as espumas das Nasa. A Nasa, é... Pena de Ganso. Pena de Ganso. Isso. Qual o correto? Então, não tem. Não precisa ter essa tanta coisa. O que você precisa é que ele seja nessa altura, ó, entre orelha e ombro, então cada um vai ter... Tem como medir, tem como fazer? Você pega o travesseiro na loja e põe ele aqui, ó. Então, ele tem que ficar mais ou menos nessa altura, entre orelha e ombro. Porque se ele for muito baixo, você vai ficar assim. Se ele for muito alto, você vai ficar assim. E aí, você pode acordar com dor. Isso pode agravar? Claro. Aí, eu, por exemplo, o paciente... As pessoas mais idosas, né? Que elas já têm as artroses, que são desgastes degenerativos, compatíveis com a idade. Então, o que acontece? Aquilo vai ficando mais rígido. Olha só, gente. Então, imagina, se eu durmo o tempo inteiro com o travesseiro muito alto, ou assim, né? Nessa posição, se eu deito de barriga pra cima, minha cabeça vai ficar nessa posição. Você imagina que isso a noite inteira, todos os dias. E o tempo, né? Então, talvez, aí o que a gente pode acrescentar a isso, além do dormir? O trabalho, então as posturas que vão o tempo inteiro... Celular. O celular, que vão exigir o tempo inteiro dessa posição. Então, acaba que aquilo ali vai ficando cada vez mais rígido e suscetível à dor. Nossa, olha só, gente. Super interessante a gente estar fazendo e trazendo esse tema pra você. E a gente tem até um vídeo também aí, que a gente pegou lá no Instagram da Najara, que a gente achou super interessante. E vamos compartilhar junto com vocês aí. Vamos ver quem se identifica, né? Aí, ao dormir, ó. Olha só. Nossa, eu durmo e acordo cheio de dores nas minhas articulações. O que você tá... Olha, nossa, muitas pessoas dormem assim, né? Com a mão... Ó, o travesseiro. Isso, na altura, posição retinha. Retinha. E aí, é como você falou, não importa a forma que você vá dormir. Isso, o ideal, a depender da idade, né, claro. Ou se já tem algum fator que já leva a dor. Ah, o paciente que tem hernia de disco, que tem dor. Eu vou fazer ele dormir de qualquer forma? Não. Eu vou tentar colocar ele de uma postura mais confortável. Aquela posição ali que eu até filmo, assim, que é uma coisa que às vezes eu acordo também com dor. O braço, né, nessa posição. Você imagina, você vai passar várias horas assim, à noite. Não tem ombro que aguente. Que aguente. E outra coisa, você imagina que essa musculatura, essa musculatura do pescoço, eles são músculos posturais, que você passa o tempo inteiro usando ele. Ou seja, eles estão ativos durante todo o dia. Então, durante o sono, eles deveriam estar o quê? Relaxados. E não, você tá lá, ó. Tensa. Pra um lado, pro outro, colocando eles pra trabalhar. Então, na realidade, o que é... Quando a gente fala em postura, é... Dá o maior equilíbrio pras estruturas durante o sono, que são horas que você vai passar lá deitada. Tem pergunta de telespectador, perguntando se é correto dormir com o travesseiro entre as pernas. Isso aí, ó... Isso é uma postura pra quem tem dor na lombar. Paciente que tem hernia de disco, que tem dor com irradiação, isso é uma postura que deixa confortável essa musculatura e essa articulação. Então, de lado, com o travesseiro entre as pernas, é uma postura bem importante e ela é confortável. É, você pode ficar a noite toda com o travesseiro? Pode, às vezes não consegue. Não consegue, né? Isso. E você não pode deixar que essa tensão de não deixar o travesseiro cair atrapalhe o seu sono, né? Isso é o principal. Talvez deitar e me sentir confortável pra iniciar um sono regular, isso aí é ótimo. Mas durante o sono existem movimentos, né? Isso é natural. Ninguém dorme e acorda na mesma posição, né? A noite inteira. Então, isso não vai te atrapalhar em nada. Mas o ideal é que, pelo menos pra começar, você, principalmente se tem dor, né? Se tem dor, fica numa posição mais confortável. Tem mais pergunta. Quem tem refluxo, que precisa dormir com a cabeça elevada pelo menos 15 centímetros. Nossa, tudo isso. É correto dormir assim? Porque não amanhece, pra não amanhecer com dor, né? Isso. Até tem uns travesseiros pra refluxo, que eles são nessa posição assim, né? Eles não são esses travesseiros comuns, né? Porque esse travesseiro comum, ele não faz essa curvatura. É um travesseiro como se fosse um triângulo, só que bem fino, né? Então, ele te eleva um pouco. E aí, a gente tem que entender. Eu preciso melhorar o refluxo ou a minha coluna, que é a mais importante. Nossa, gente. Você tem que dormir a noite inteira dessa... Mas não é tão alto. Dá pra ficar. Então, esse travesseiro, ele é mais ou menos entre essa região do tórax acima. Então, às vezes, eles colocam até debaixo da coberta, né? Até debaixo do colchão. Então, você vai elevar um pouco tudo, pra ficar um pouco mais elevado. E aí, o refluxo é tratável. Não, você não vai passar a vida inteira usando esse travesseiro. Então, você trata o refluxo, depois você volta a usar o travesseiro comum. Tá aí, gente. Olha, super importante. E Najara, tem idade correta, assim, pra gente ter mais atenção a respeito de como dormir? Não, né? Não, né? Exatamente. Não, e isso vai depender. Tem pessoas que são bem flexíveis, até bem mais velhas. Isso vai depender dos hábitos, desde criança, adolescente, atividade física, que é importante, sedentarismo. Então, isso tudo vai te levar a ter, por mais tempo ou menos tempo, uma coluna sem dor, um corpo sem dor. Eu vivo tendo crises aqui, né? Aí, ultimamente, eu tava sentindo bastante... Na verdade, um tempo atrás, eu tive uma crise muito forte. Aí, eu fui ao ortopedista, ao médico. Você falou, como é que você tá dormindo? Ele me perguntou, o que que tá acontecendo? Aí, o Rafael José tava dormindo muito desse lado. E aí, eu lembrei, eu disse assim, porque você falou sobre a forma de dormir aqui com o ombro em cima. Então, essa repetição também, pra quem amamenta, pra quem dorme com o filho, pode fazer com que isso... O que que acontece? Depende muito do que você tá fazendo durante aquele momento, pra entender o que que tá acontecendo. Por isso que a gente pergunta durante a avaliação. Então, ah, eu tô com um bebê pequeno, onde eu fico o tempo inteiro aqui. Essa região vai tá mais suscetível à dor, né? Então, ah, até pra dormir vai ser mais difícil. Pessoas que têm que dormir com o filho, que também dormem aqui. Você imagina, é uma pressão nessa região. Então, tudo que acontece antes de dormir, interfere no que tu vai sentir no dia seguinte. Ah, Maria, a pessoa vive com dor. Mas pergunta se tem a forma correta pra grávida. Tá, a grávida, a depender do estágio, tem... sempre é de barriga de lado, né? De ladinho, por causa da barriga, né, gente? Isso, por causa da barriga, barriga pra baixo, nem pensar. E de barriga pra cima, é impossível, porque nessa posição, o diafragma, ele fica muito difícil, né? Principalmente no estágio final da gestação. Então, a respiração fica ruim, né? O movimento respiratório. Então, normalmente, a grávida, ela dorme de lado. Bom, é melhor dormir com ou sem travesseiro, Najara? Pergunta. Com travesseiro. Com travesseiro, né? Lembra, naquela foto ali, ó, se eu ficar sem travesseiro, eu vou ficar mais ou menos como ali, ó, a terceira figura de cima, né? Porque a cabeça vai estar totalmente sem apoio. Sem apoio, né? Isso, então, é um apoio que seja mais ou menos nessa largura entre orelha e ombro de lado, de barriga pra cima, onde eu não fique com a cabeça muito dobrada. Tá vendo aí? Gente, mas que legal pra mim, eu tô adorando, porque eu sou a louca do travesseiro, adoro milhares de travesseiros, né? E vivo comprando aqui, tentando encontrar um realmente que se adeque e se adapte a mim. E aí, as camas, pra ficarem bem bonitas, elas precisam de muitos travesseiros. E aí, eu posso, pode ter certeza que no dia que tu coloca mais de um travesseiro e começa a deitar com esse monte de travesseiro, no outro dia, você tá se sentindo mais cansada, com mais dor. Então, é bem fácil você visualizar o que aconteceu. Bom dia, Stefânia. Tem um hérnio na coluna e pra melhorar um pouco as dores, ganha um colchão ortopédico e durma na posição de lado, com o travesseiro entre as pernas. Tem resolvido um pouco, graças a Deus. Tem alguma outra dica? Então, é... Quase, hoje quase nunca... Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Oi, Maria. Bom dia. Quase nunca, hoje a gente usa muito esses colchões ortopédicos, porque eles são muito duros. Ah, é, doutora? Então, você tem que dar uma olhada, porque eu não sei qual a indicação, né? Óbvio. Mas, hoje, quando você vai nessas lojas pra comprar um colchão, os colchões, eles são bem com a densidade própria pro peso de quem vai dormir naquele colchão, né? Então, quando você deita, o colchão tem que ser confortável. Por quê? Porque ele vai se adaptar às formas do teu corpo. E é o momento que você vai relaxar, né, Najara? Isso. Então, com um colchão muito duro, você imagina que algumas estruturas vão estar muito em contato, né? Tem estruturas que são ósseas que vão estar bem em contato com essa parte muito rígida. Então, o colchão, né, de uma densidade agradável, ele vai te deixar numa postura mais confortável. E mais relaxada. Isso. E sim, hernia de risco, né, principalmente com dor, elas têm algumas posições que aliviam a tensão. A de lado, com o travesseiro entre as pernas, ou em alguns casos, paciente que tem muita irradiação pra um dos membros e não consegue ficar com esse lado pra baixo ou pra cima, a gente coloca ele de barriga pra cima e coloca o apoio do travesseiro também debaixo do joelho. Embaixo do joelho, né? Isso. Ah, da mesma forma que você dorme de lado, você... Pode colocar debaixo do joelho, só que de barriga pra cima. Tem altura correta? Tem altura... Não, a gente só deixa porque, assim, existe um tensionamento do nervo, se você tá em crise, né, em posturas onde a tua perna fica muito esticada. Então, pra isso, a gente eleva um pouquinho a perna pra que ela não sinta tanta dor. Então, um travesseiro, às vezes aqueles rolos, né, debaixo do joelho, eles já aliviam muita tensão. Já aliviam, né? Bom dia, me chamo Francisca, trabalho em caixa de supermercado e tô com tendinício no ombro. O que deve fazer pra melhorar as dores que são muito fortes? A primeira, ela tem que ter passado por um médico, já tem esse diagnóstico de tendinite no ombro, né? Então, precisa ser tratável com fisioterapia, né? Aí vai ter que ter toda a parte de analgesia, mobilidade, melhorar, trabalhar um pouco do fortalecimento das estruturas do ombro, que elas vão ajudar a melhorar essa inflamação, atividade física após a dor. E, assim, se ela trabalha num caixa, ela passa muito tempo numa posição. Então, talvez uns alongamentos, ensinar uma parte de alongamento, pra que ela faça isso durante o período do trabalho. Porque as pessoas têm aquela ideia de, ah, não, tô com dor, tenho isso, eu não posso fazer nada, nem um exercício. E isso é errado, né, Nazária? Demais. O movimento é que cura. Olha que doido, né, gente? Mas o movimento cura. É. Que bonito isso, ela falando. O movimento cura. E é verdade, tá? Então, enquanto você faz um tratamento, seja pra o que for, onde você é passivo dele, é difícil haver a melhora. Então, quando você é ativo, durante o processo de melhora, fica muito mais fácil. E a gente foi feito pra se movimentar. Quem passa horas sem fazer nada? Ninguém. Ninguém. É verdade, gente. É doido isso. Doutora, eu gosto de dormir no chão e quando eu me sinto melhor quando eu tô com crise. É correto? Mesma coisa. Não existe o correto. Pra ela não serviu? Ela não se sente melhor? Ok. Por isso que às vezes a pessoa chega assim, ah, qual a posição se eu durmo de barriga pra baixo? Pra nós, entender que barriga pra baixo é uma posição que a pessoa fica confortável, é um pouco até assim, ah, não, barriga pra baixo dói um pouco. Mas o paciente melhora, a pessoa melhora. Se ela se sente confortável, não tem problema nenhum deixar. Deixar. É a mesma coisa de pessoas que dormem de rede, né? Tem as pessoas, ah, não. O meu pai passou a vida inteira dormindo de rede. Aí você vai chegar... Ele acha estranho quando dorme na cama. Aí você vai chegar pra uma pessoa dessa, já com muitos anos dormindo de rede, vai dizer assim, ó, olha, você não pode mais dormir de rede. Você agora tem que deitar na cama, ficar de lado e não se mexer. É impossível. Aí vai sentir dor. Aí nem vai dormir. É verdade, né, gente? É isso mesmo, Najara. Bom, gente, hoje eu tô com o Najara Freitas aqui, médica fisioterapeuta osteopata, né? Que é super importante a gente estar compartilhando junto com vocês esse tema. Qual a melhor forma de dormir? Qual a forma correta? E Najara acabou de desmistificar isso pra gente. Não tem. É a que você se sente mais confortável, né, Najara? A mais confortável é a mais importante. A mais confortável é a mais importante. Claro que a gente sempre tem que trazer atenção que se você tiver alguma intercorrência, né? Isso, a depender do que você tem, a gente tem coisas para melhorar o seu sono e essa postura durante a noite. É. Najara, mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Perguntando se pode fazer osteopatia quem tem hérnia. Precisa. Precisa, né? Então, se eu tenho hérnia... As pessoas têm medo. Não. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer. É desmistificar. Porque algumas pessoas pensam, porque ter um diagnóstico significa que ela não vai poder fazer mais nada na vida. Isso não é real. A gente tem que melhorar a condição. Ela tem uma hérnia que ela tem limitação. Vamos melhorar essa limitação? Aliviar a dor, fortalecer aquela estrutura. E ela tem um diagnóstico, mas ela não tem dor. Então... Ó, tá vendo, gente? E é como ela falou ainda há pouco. É o movimento que cura. É o movimento que cura. Né? E principalmente quando você tem um acompanhamento. Eu mesma tinha medo de fazer a osteopatia antes, né? Porque a gente vê aqueles vídeos, né? Só do povo creco, creco, creco. E aí... O Stephanie, o que é o creco, creco, creco? É porque vai estalando aquela coisa. Mas nem é assim, né, Najara? Não é mesmo não, gente. Quando eu fiz a primeira vez, aí tudo isso foi... Esses vai... É que comercialmente, se você for olhar um vídeo... Um vídeo, é. Ele vai fazer outras coisas? Não. Ele tem que, pelo menos, fazer uma manipulação para chamar a atenção. Porém, aquilo não é o principal. Tem as formas aí... Tem todas as outras coisas para poder chegar até um estalo. Ou para outra coisa mesmo. Para entender que correlação tem determinados fatores. Isso com um músculo, uma articulação, um nervo, para poder chegar a um consenso e dali melhorar o paciente. Vamos lá. Sinto muita tensão, Najara. Isso pode estar relacionado com o... Acho que é de dormir, né? A forma de dormir. Tensão... Tensão. Acho que é tensão muscular. Pode ser duas formas. Às vezes a gente chega e fala assim, ah, esse músculo está tenso. Esse músculo está tenso quer dizer que ele está com uma contratura, ele está mais rígido. Mas eu sou muito tensa. Aí, né, as pessoas mais tensionadas que se protegem mais e são muito ansiosos. Então, esses fatores também geram a tensão muscular. Tá, se eu tenho uma musculatura que está mais rígida, você imagina o sono dessa pessoa. Vai estar difícil. O músculo com mais rigidez na hora de dormir, ele não relaxa. Então, precisa realmente buscar a terapia para melhorar essa rigidez muscular, para que ela tenha um sono mais confortável. Então, eu estou precisando. Vamos lá. Estou precisando, Najara. Meu Deus do céu. Estou sentindo até umas dores de cabeça. Isso, tem. Porque tem correlações de toda a região, dessas estruturas do pescoço, que vão levar a cefaleias tensionais, que é o que a gente chama, que é a dor de cabeça por tensão nessa musculatura. Vixe, mãe, eu estou se contando. Tchau, vamos embora para o Najara. Vamos embora para o Najara. Não vamos nem apresentar aqui não, minha gente. Brincadeira, calma. Najara, adorei te receber aqui. Obrigada. Muito obrigada, né? E fico alerta para você aí de casa, né? Sugestão aí que você também está trazendo para a gente. A gente ama a sua participação. Bora dormir bem. Vamos se cuidar, né, Najara? Tá, eu acho que esse é o importante, né? Então, um bom sono vai fazer com que o seu dia seja muito melhor. Então, para eu ter um bom sono, eu tenho coisas que eu posso estar fazendo. Desde exercício, a melhor atenção, melhorar a qualidade do sono. Você vai ver que no dia seguinte, você vai acordar melhor. Nossa, é muito mais produtivo, né? Com certeza. Eita, gente. Nem falar isso. Sempre quando vem um profissional, dá aquele puxão de orelha, hein, Roberta? Para a gente que olha a Roberta assim, com certeza. Com mais horas que ela sofre. É, Rita. Roberta, acho que você está sentindo aí um bocado de coisa também, né? Demais. Me identifiquei bastante. Oi, gente. Antes de finalizar, tomar uma água gostosa. Najara, obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Najara, volta mais. Vamos falar mais sobre osteopatia? Adoro falar aqui e trazer, desmistificar isso para os nossos telespectadores e dizer que as pessoas devem procurar e fazer, né? Isso. Então, na osteopatia a gente pode tratar muita coisa. É? É. Várias desordens do sistema músculo esquelético, inclusive até alterações dos sistemas viscerais, como cólica, cólicas menstruais. É mesmo? Sim, porque tem toda uma origem entre víscera e articulação que está lá. Tem todo o envolvimento. Que a osteopatia dá para ajudar. Nas cefaleias, né? Toda a parte craniana. Então, tem muita coisa para falar sobre a osteopatia. Gente do céu. Não, eu estou... Certo, já estou me vendo lá com você, a gente fazendo os negócios. Tu vai, né, Dania? Não, porque a gente... Tensão aqui, minha filha. Não, gente. Hoje de manhã eu até gravei isso. Minha gente, a semana começa e a gente já fica assim com aquele medo. Mas é isso aí. Najara, já vou marcar minha hora lá. Estou aguardando? Viu, gente? Vou mostrar para vocês lá. Eu morri de medo de osteopata. Está todo mundo aqui. Todo mundo anda tenso, Najara. Está todo mundo. Acho que a Najara tem que vir aqui e dar uma aula para todo mundo. É, tem que ser aqui na TV. Liberar todo mundo, porque dá todo mundo tenso, viu, gente? Najara, então, combinado para você voltar para a gente falar mais sobre osteopatia, né?